Pra mim é da hora, pra mim é da hora, confia Mano, eu tenho que sair, mas tô esperando pra ver tua irmã Os caras, mano, é caralho Vai embora, vai Vai embora O cara querendo secar minha irmã, mano Caralho Feio Duas horas depois Oi gente, voltei Ai, tava com saudade Ai gente, obrigado pelos likes Beijinho de ver Porra Caralho Destruiu o meu pé de mesa aqui, bolado Ai Luan, é, calma aí São todos robôs? Pelo jeito sim, Daniel A maioria Cortei meu cabelo, jogo hoje, minha cabeça tá parecendo um saco raspado Que delícia Só Lego, Batman, Conan Ah, mano, o Lego não é muito bem meu tio Caralho Porra Que susto, filho da puta Eu lembro quando eu tava tendo os boatos ainda do R2 e make E a galera falava que podia, que talvez pudesse escolher entre as duas câmeras, tá ligado? Caralho Acheule, caralho O bagulho pulando até Porra, até perdi Ê, caralho Susto, filho da puta Caralho, parece jumpscare, mané Caralho, que nem merda, mané Um velho Arranho Vamos à droga, desgraça Dá nada Tá vivaço, velho Tem certeza, mano Vou dar só um chutinho disso aqui Caralho, filho da puta Agora aquela cutscene embolada Aí o Zeus, mané O Zeus vai aparecer ali, ó Só fazendo juntos Aí a gente vai e coloca o Shidori Boladão dele, vai e solta um rasinho Aí porra, o Shidori Fala, caralho, mané O maluco é bravo, maluco Só tá raio na mão, mané Volta Aí do lado Só porra, uma funder na espada Aparece ali Aí tem um titã ali Porra, com um pelo na parte íntima Um anãozinho puxando ele, mané Aí Aí, meu, chegou com quatro braços ali Do bem-dez Aí o anão fica Porra, quatro braços fica pica Porra, porque ele não tem piroca Vai e não tem piroca Vai e não tem piroca Ai, cara Eu tô perdendo Ai, tu tá maluco, velho. Ai, o... O Vilgax roubou o... O Quatro Braços do B10. Ai, caralho. Abaixa o sol do jogo. Porra. Depois, mano. E tu não tem salidade. Cara, tá ficando maluco, cara. Ai, caralho. Caralho, quatro mamilos. Ai, ai. A cara de filha da puta. Nada. A cara de filha do que eu tenho. Vamo, ó. A cara de filha do que eu mesmo. Fizendo. A frase do que eu tenho. Vamo. Vamo. Bari, pare. Vamo. Boop